Oi minha gente, tudo certo com vocês? Eita descabeirada, como é que vocês estão meu povo? Que bom estar aqui trazendo mais uma live para vocês, mais um conteúdo, saiba que é muito prazer para mim, viu? Estou aqui no meu quintal, na minha casa, eu moro ali, naquela parte de cima e hoje eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona essas casas assim, porque são casas que vocês estão vendo assim, são casas conjugadas, o que seria uma casa conjugada aqui nos Estados Unidos? Casa conjugada, que é dessa maneira aqui nos Estados Unidos, né? São quando o dono é uma pessoa só, né? E ele aluga, ele faz de uma casa, duas, três, quatro moradias, né? Por exemplo, tem algumas casas, aquela casa ali, deixa eu mostrar para vocês, que é o meu vizinho de frente, lá mora muita gente, olha, ali ó, naquela casa ali, mora bastante gente, aí você vê assim, você vê que é uma casa só, né? Ah, é uma casa só, um casarão, grandão, bonitão, né? Mas sendo que eu acho que ali deve morar quatro famílias e quando eu falo que moram quatro famílias em uma casa só, é porque são quatro casas dentro de uma casa, cada um tem uma sala, é uma casa mesmo, igual a minha casa que vocês conhecem, né? Por exemplo, aqui ó, minha casa, né? Eu alugo a parte de cima e tem gente que mora na parte de baixo há mais de dez anos, né? O valor da casa de baixo é mais caro do que o valor da casa de cima, porque na casa de baixo tem mais quartos e parece que tem dois banheiros. Na minha casa de cima só tem um banheiro. Oi, Luciane, tudo bem com você? Na minha casa, na parte de cima, só tem um banheiro, né? Então assim, ó, aqui é a entrada de trás. Compartilha essa live, porque aí vocês já me ajudam aqui também. Aqui é a parte de trás da casa, né? Na parte de trás da casa tem essa parte aqui que é o estacionamento, que qualquer pessoa pode estacionar e tem esse quintal daqui que é compartilhado para as duas famílias, tanto para eu, que alugo a parte de cima, quanto morador da parte de baixo. Isso aqui é um carro do vizinho, meu carro fica aqui, meu carro geralmente fica no corredor, porque tem a entrada da frente. Essa é a parte de trás da casa. Vou dar uma volta para vocês verem, ó. Essa aqui é a parte da frente da casa. Você olhando, você nem diz que é uma casa de duas moradias. Ops, ó. E essa aqui é a casa. Alguém diz que isso aqui é uma casa de duas moradias. É muito comum casas assim aqui nos Estados Unidos, porque você economiza também dinheiro, ó. Aí você tem aqui, tem a entrada. Tem duas caixinhas de correio ali, tanto a minha caixinha do correio quanto a caixinha do vizinho. E aqui é a minha entrada, porque fica mais perto para eu subir para a minha casa, ó. Aí eu entro aqui, ó, e tem a escada. E ali é a minha casa. Aqui já é a casa do vizinho. E aqui tem um cachorro. Tá vendo como é as moradias aqui, ó? Aí eu vou mostrar para vocês a parte de trás. Vem, Clifford, come. Bora. Vou mostrar a parte de trás. A minha entrada na parte de trás e a entrada do vizinho também. Que a gente tem acesso nos dois lados, né? E ninguém tem acesso. Eu não passo para a casa do vizinho para poder ir para fora ou para entrar na minha casa. Nem eles passam pela minha casa, né? Totalmente casas assim, individuais. Cada um tem sua casa, ó. Aqui é a parte do vizinho, a casa dele, né? Que ele sobe aqui, ele tem a varandinha dele particular dele. E aqui é a minha, ó. Essa aqui é a parte dele, tá vendo? É a parte da varanda dele. E essa aqui é a minha escadinha. É a minha varandinha, né? A gente já perguntou para alguém como a gente faz para ajeitar toda essa parte aqui, ó. Da escada, entendeu? Só que não valia a pena. Por quê? Porque para ajeitar todo o meu déficit, toda a minha área mais amiscada, me cobraram, acho que na época, 4 mil dólares. Na época que eu perguntei. E eu não vou pagar 4 mil dólares para ajeitar uma casa que não é minha e que o dono também não entra em acordo, nem vai descontar no meu aluguel. Então, assim, é uma coisa que não vale a pena para mim, né? Então, eu vou mantendo da forma que eu consigo, que eu acho que não vai pesar tanto no meu bolso. Apesar que eu já fiz muita coisa aqui nessa casa. Aí eu venho aqui, ó. Que tanto chororo é esse? Esse aqui é o meu deck, né? Que a gente chama. Ele está meio desorganizado, né? Mas, assim, enfim. Vocês já são de casa. Eu vim para mostrar para vocês mesmo, ó. E aqui já é a parte do deck do vizinho. É que ele tem a mesa dele aqui também, com o guarda-sol dele aqui, ó. Temos a nossa área aqui também, toda verdinha, bonitinha, né? Tem o meu guarda-sol ali. E eu gosto muito de entrar na parte, pela parte de trás da casa. E oi, meu amorzinho! O que foi? O que você está chorando tanto? O que aconteceu? Algum problema, né? Eu, meu pai, ele está me chamando, minha gente, para descer. Aí tem minha cozinha. Que você já conhece minha cozinha, né? Aqui, ó. Oi! Oi! Eu estou indo. Já estou indo, tá bom? Estou indo ainda! Tem a minha cozinha, que vocês já conhecem também. E tem aqui a minha sala. A casa é bem pequenininha, bem apertadinha. Aquilo ali é um boneco. Eu chamo Rabuji, no nome desse boneco aqui, ó. Que é o boneco de Clifford, né? Mas a minha casa é pequena, ó. Aí tem aqui a minha salinha, que eu já mostrei para vocês em um vídeo também. Mas depois eu faço uma tour mais detalhada para mostrar aqui para vocês como é a minha casa completa, né? Mas ela é pequenininha. Lembra da entrada principal que eu falei para vocês na escada? Aqui, ó. Está vendo? Aqui é um closet. Aqui tem um quarto de Sofia, né? Com um monte de roupa ali para me dobrar, com um móvelzinho que eu achei. E aqui tem o meu quarto. Ó, são dois quartos, uma sala, uma sala de jantar, né? A gente pode chamar assim. Uma cozinha e um banheirinho ali, ó. Está vendo? É bem simples. Assim. E eu tenho também aqui na minha casa a parte da lavanderia. Dentro da minha casa, no quarto de Sofia, tem um acesso à lavanderia. Onde tem a minha máquina de lavar e minha máquina de secar. Já na casa do vizinho, ele não tem, aqui debaixo, ele não tem na casa dele, dentro da casa dele, a área de lavanderia. Mas tem no basement, que é o porão. Eu nunca fui lá. Vou ver se está aberto. Para mostrar para vocês. Uma criaturinha já foi e disse que não é um porão reformado, porque a maioria daqui reforma o porão. Falou que tem muita ferramenta e tem algumas máquinas lá. Máquina de lavar e a máquina de secar no porão da casa. Que é onde ele usa. Que é onde ele utiliza lá embaixo, né? Vamos ver. Ó. Aí você dá uma rodeada pela casa. Deixa eu mostrar para vocês. E o porão fica ali, ó. Tem até umas coisinhas que... Olha, faz o quê? Vai fazer três anos, né? Faz dois anos que eu moro nessa casa. Eu nunca fui nessa área. Eu estou até com medo. E o porão... Vamos tentar abrir. Ah, isso aí é um bicho aqui, viu, minha gente? Olha. Eita, é um porão, velho, minha filha. Olha. Aí não vou entrar não, viu, minha gente? Que eu estou com medo. Só sei que tem umas máquinas ali de trabalho, ó. Está vendo? Enfim, eu só sei que as máquinas dele... Fica aqui embaixo, né? Com algumas ferramentas. Aí tem uma volta aqui. Tem uma torneirinha aqui. Ó. Eita, eu nunca liguei essa mangueira também para ver se funciona. Eita, minha filha, que eu estou trelando aqui junto com vocês. Funciona. Deixa eu ver se funciona mesmo. Uh, e não é que funciona? Olha. Nunca liguei. Está vendo? Ui. Não. Ó. Está vendo isso aqui? Ainda tem essa parte aqui todinha que é grande. É meio desajeitadazinha que é a parte da casa do vizinho. Tem um quintal maravilhoso. Inclusive. Sai daí para você não cair, vá. Bota a perna não. Olha, ele está perreado, ó. Porque ele está pensando que a gente vai fugir. Bora? Vamos lá para o quintal. Está vendo? Eu, se eu não me engano... O vizinho, ele está aqui há muitos anos. Porque ele já conversou com a gente uma vez que ele mora nessa casa aqui de baixo há muito tempo. Se eu não me engano, faz mais de 10 anos que ele mora nessa mesma casa. E o ano aumenta o aluguel, né? E ele paga 1.800, eu acredito, com uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, se eu não estiver enganada. Né? Oi. Onde? Foi? Estava falando o quê? Eu disse porque estava aqui, ó. Eu disse porque estava... Descioso. Ah, foi? Eu nem vi. Tu ouviu? Foi? Sim, né? Tu respondeu? Sim. Olha, como uma americana curiosa, nunca falou nem comigo. Não sabe nem quem eu sou e fica perguntando porque meu cachorro está latindo. Falou em inglês, foi Sofia? Sim. Olha. Então, como eu estava falando para vocês, ele mora aqui há mais de 10 anos. Então, há muito tempo que ele mora aqui. Ele já fez de tudo nessa casa. Ele já até trocou já o chão da casa, já trocou o armário, né? Porque o dono, ele realmente não se importa. Ele está nem aí. Vamos lá, mamãe. Ele está nem aí para casa. Então, assim, tudo que você... O homem já disse. O dono já disse. Olha, tudo que você fizer de reforma na sua casa vai ser por sua conta, viu? Porque eu não vou descontar um dólar. Enfim, né? A gente releva porque a gente não encontra mais nenhum apartamento, nenhuma casa nesse preço aqui na cidade que eu moro. No mínimo, a casa que eu moro com dois quartos, lavanderia particular, um deck, um quintal assim, no mínimo, pagaria aqui dois mil, dois mil e cem, dois mil e duzentos na área que eu estou morando, porque o aluguel subiu muito de preço aqui. E ele está pagando muito bem. Ele paga mil e oitocentos na casa dele. Então, assim, a gente não pode reclamar pelo preço que a gente está pagando. Mas ele já está morando aqui há mais de dez anos, né? E eu só estou morando aqui há dois anos e meu aluguel continua ali na mesma coisa, né? Ele só aumentou esse ano, mas ele ficou um ano sem aumentar, porque eu falei pra ele que eu ia fazer umas pinturas, ia trocar os puxadores da cozinha, enfim. Só sei que eu falei ali no meu inglês mexeruca mesmo, mas ele entendeu e acabou não aumentando o aluguel. Mas é isso. As casas das vizinhas aqui, eu acho que só nessa rua aqui, tem a minha casa, tem a casa da frente e tem mais duas ali lá na frente que são desse mesmo jeito. Que são casas assim, compartilhadas, né? Que tem mais de duas ou três moradias. Mas é muito comum você encontrar isso aqui. E às vezes, quando o porão, que a gente chama de basement aqui nos Estados Unidos, ele é reformado, tem como você também alugar. E tem pessoas que vivem, que moram no porão. Lá tem tudo. Lá tem cozinha, lá tem quarto, lá tem uma sala, dá pra você fazer de tudo. Um dia eu vou fazer um vídeo, uma live pra vocês, pra gente conhecer um porão reformado. E uma pessoa que mora num porão de uma casa, porque é como se fosse uma casa normal. Tem todos os equipamentos. Você tá parecendo que tá morando realmente dentro de uma casa. E é uma casa porque tá toda reformada. Ela vai cuidar do cachorro dela. Não é, minha gente? A mulher nunca nem ficou um raio comigo, não sabe nem quem eu sou. E tá perguntando por quê? Mas o meu americano é curioso. Por que que meu cachorro tá latindo? Tu já pensaste um negócio desse? Mas é isso, viu? Vou-se embora agora. Vou dar uma puladinha ali pra queimar minhas calorias. Né? Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona uma casa aqui de duas, três ou mais moradias. Não é? Às vezes o dono é muito inteligente, compra uma casa, a casa é grande, reforma, né? E faz aí três, duas moradias e ganha um dinheirinho extra. Inteligente, hein? Ó, um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.